Estamos chegando com mais um episódio do podcast BSC. Ao vivo do Estúdio Liverpool e com oferecimento de canecas.etc, na mesa estamos com Marcos Nascimento. Opa, estamos sempre por aqui, hein? Diemarinho. Sucesso. Aoni Nicolai. E aí, e aí? Esse que vos fala, Norman Novaes. E no programa de hoje vamos falar sobre perguntas. Nada melhor do que receber por aqui alguém gabaritado no assunto. Então, VSC, tem a honra de te receber, a galera do Bacanudo, que produz o podcast 20 Perguntas, para falar sobre esse tema tão intrigante. Pedro, você nos ouve? Eu ouço, e vocês também? Olha só que beleza. Cara, prazer em se recebê-lo. Só vou responder com pergunta, que vai ficar engraçado, entendeu? Se eu pergunto, eu pergunto, entendeu? É ridículo, mentira. Pode ir, vamos em frente. É o jogo das perguntas, quem errar bebe. Isso é universal, você tá ligado, né? Primeira pergunta, então, para o Pedro. Pedro, de onde você fala? A gente percebeu que você tem um sotaque característico. Vira o pé do chão! Tudo bem, então, Pedro e Salvador, nosso primeiro link, não vou dizer internacional, mas... É o motolink do Datena, temos um motoboy, que foi até Salvador levantar esse link lá. É muita tecnologia, realmente, estamos evoluindo horrores, né? Tá um calor dos infernos aqui. Como está o clima em Salvador, Pedro? Mas tá foda, tá difícil, tá complicado. Hoje, especialmente, porque Salvador tem fama de quente, né? No Nordeste em geral, mas Salvador não é tão ruim assim. Hoje foi foda. Mas é isso aí, toma dois bães por dia, tá tudo bem. Tudo bem, isso aí. Então, aqui a gente tá com uma dificuldade que a água não desce, entendeu? Ela não chega, ela evapora antes de cair no chão. Tá uma desgraça aqui em São Paulo, rapaz. E é. São Paulo é meio bipolar, né, velho? Tá calor num dia, depois tá frio no outro. É loucura isso aí também. É, a gente tava passando... Aí a cidade dá renite pra mim. Apareço, automaticamente, fico gripado, com alergia, é foda. A gente tá achando que é um encosto seu aqui no nosso programa que trouxe essa massa de ar quente. Que não é possível, mano. Tá certo. Se for pra ir, tá ótimo, velho. Vamos trocar aí. Bota um metrô aqui na minha cidade e fica com o meu calor. Tá ótimo. Eu prefiro o metrô mil vezes. Eu vou trocar a linha de metrô da minha região, que não saiu há 15 anos, eu troco por essa de Salvador, que não saiu há 20, tá? A do trem a gente tá dando, né? É. A do trem tá... CPTM vai de graça aí pra vocês, tá? De brinde. Aqui, se a gente for falar disso, a gente vai passar uma hora reclamando aqui. A gente faz outro programa sobre transporte público de Salvador. Hã? A gente faz outro programa sobre transporte público de Salvador. Porra, aí vai ser uma hora eu reclamando da vida aqui pra vocês. Vai ter um ouvinte só, porque ninguém vai aguentar. Muita coisa pra reclamar. Mas é isso aí mesmo. Muito bem. Então vamos lembrar ao ouvinte que ele pode encontrar todos, ou quase todos os programas do BSC no nosso blog, o ovosemcorte.com e também no iTunes. Por que quase todos? Porque perdemos o episódio 18. Não, não. Para com isso aí. Episódio 18. Estamos esperando algum ouvinte bondoso entregar. Alguma alma caridosa. Qual é o número 18? Porque assim, ouvinte, ou você... Arruma esse episódio pra gente, ou você grava outro? Pelo amor de Deus. Já largamos mão já, né? Então você pode acompanhar todos os episódios de 1, 17, 19 e a 60, assinando o nosso feed. Muito bem. Se você prefere o Facebook, curta a fanpage do Bobo Sem Corte. É só digitar Bobo Sem Corte na barra de busca. Você também pode seguir a galera pelo Twitter, BSC Humor. Também no bobosemcorte.com barra ao vivo. Você pode acompanhar a gravação dos programas, como alguns estão fazendo hoje. E o podcast sai sempre na quinta-feira da outra semana. Danilo, em seus trabalhos então, Marcão, temos uma notícia aqui. Você está preparado para lê-la? Estou totalmente preparado. A gente gostaria de comentários do Pedro. Exato. Pedro, fica à vontade aí, tá? Pra nos interromper aqui. Eu nasci preparado, estou aqui. Pode ir. Muito bacana. Eu não quero imaginar você em um baile funk. Pedro, por favor. O termo preparado aqui é um pouco... É um pouco distorcido, tá? Tá certo. Vamos lá. O site da revista Info divulgou a lista com as piores perguntas em entrevistas de emprego. A gente vai ler algumas delas aqui, né? Perguntas bizarras e reais de entrevistas de emprego. Então, vamos lá. Da empresa Google, né? Do Google, quantas vacas existem no Canadá? O que vocês responderiam para essa pergunta? Muito poucas. Olha, menos que no Brasil, certeza. Depende. Você quer a parte mais francesa, você quer a parte mais... Eu responderia com outra pergunta. É real mesmo, velho. É real. É sério. O Google fez essa pergunta. Tem resposta certa ou é só, tipo, teste? Eu acho que é aquele tipo de coisa para ver quantos minutos você consegue ficar divagando sobre o tema, entendeu? Porque não é possível, né? Não, realmente. Se ele perguntasse ainda se fosse na... Ah, quantas vacas tem na Suíça? Só contar o número de barras de milca, né? Você começa a fazer uma conta de trás para frente ali e dá para chegar, né? Exato. A empresa Dell, né? De computadores. Qual música melhor representa a sua ética no trabalho? Né? Ô, 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 tô solteiro em Salvador, né? Cadê o meu amor? Né? Puta que pariu isso. Reflete. Despegada pelo estereótipo aí. Reflete. Né? Não, mas... Pedro, qual a música que reflete aí a sua ética no trabalho? Rapaz, eu não sei. Eu hoje tô numa fase country light da minha vida. Country light. Meu Deus. Como é que é? Não, é sério. O YouTube, ele vai me colocando essas influências aqui. E aí eu vou ouvindo o que ele deixa e vou conhecendo bandas novas. O que é isso? Taylor Swift? É country light? Parece que é todo mundo parecido no mesmo estilo, porque ele vai, né, filtrando ali pelo que ele acha que eu devo ouvir. E eu tô nessa fase agora aí. Vamos ver o que é que vai ser daqui a um mês. Isso é aquela coisa. Pô, tá aí. Pedro, se fosse uma mal impressão. Tá chegando o verão aqui, então... É o cara... Country light. Tudo pode mudar. Ouvindo o Paulo Fernandes aí no carro, né? O dia inteiro. Adoro, adoro o Paulo Fernandes. De marinho sua música. É um country light gringo, velho. Eu quase não ouço música brasileira. Não é por nada, não. Acho que eu fui criado assim mesmo, assim. Sei lá. Às vezes eu não entendo o que a música fala. Eu gosto mais da melodia do que tá tocando. Vou pelo tom mesmo, pelo que vai indo aí. Muito bom. De marinho sua música. A música que reflete sua ética de trabalho. Olha, vem todo mundo. Vem, 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 vem. Sempre norteou a minha vida. Eu tô tomando tudo no mesmo nível aqui, né? Sempre norteou a minha vida. Vamos lá. Terceira pergunta. Empresa JetBlue, que eu não tenho ideia que empresa que é essa. Tem ideia, Norman? Conhece? É uma empresa de aviação. É, imagino. Sério? Eu achei que era de colas. Acho que dava pra deduzir. Imagino que sim. JetBlue. É, JetBlue eu pensei. Vamos lá. Quantas moedas de 25 dólares, centavos de dólares, você precisaria para atingir a altura do edifício Empire State Building? Ah, dá pra fazer conta aí. Caraca. Não sei, não sei. Essa é muito de Enem, né? É o fundamento dessas coisas aí. É, vê se você é louco. Sei lá, um bilhão. Fala qualquer quantidade aí. Né? Acho que dessa... Acho que tá nessa. E a última pergunta aqui da Craft Foods, também interessante. Em uma escala de 1 a 10, qual nota você me daria como entrevistador? Sensacional, né? É a vingança daí, né? Que você pode falar pro cara, assim, olha, depois das perguntinhas lamentáveis que Se o cara manda um 10, é puxa saco. Se o cara manda um 0, não vai passar da porta. Se é 5, ele é muito em cima do muro. Ele não vai tomar opinião no serviço. Olha que vida desgraçada de quem é entrevistado, né? Não tem como você conseguir esse emprego, velho. Por isso que eu parei de procurar emprego. Cara, eu fiz... Eu fiz uma entrevista uma vez. Uma vez, mano. E no meio da... No meio da entrevista... Tirou a roupa. Foi pra uma rádio, né? Foi pra Band News. No meio da entrevista, a moça que tava me entrevistando, Meio que largou de mão já o assunto. Falou, olha, cara. Você tem que se vender. Você tem que se vender mais. Você tem um currículo maravilhoso, mas você não sabe dizer o que tem no currículo. Eu digo, mas se tá escrito aí, porra, pra que... Eu não consegui o emprego, mas foi muito engraçado, assim. Pois não. O velho era... Porque ela queria que eu falasse tudo que ela já tinha lido. Então pra que ela ia ficar dizendo, ah, eu estudei isso, eu sei isso, eu sei aquilo, outro. Se ela já leia o porra do currículo, entendeu? Não fez muito sentido pra mim. Inclusive, a entrevista presencial, eu acho que às vezes é só pra ver se você tem todos os dentes na sua boca, né? Porque assim, a mulher te liga, ela pergunta até a cor da sua cueca. Depois ela chega, olha pra você na entrevista e fala assim, e aí? E aí? Ela não tem mais o que te perguntar, ela já te perguntou tudo, entendeu? Ela fala assim, e aí, qual que é teu hobby? Né? Aí ela começa as perguntas inúteis, porque as respostas que são necessárias pro trabalho, ela já tem. Aí começa, tipo, se você fosse um pássaro, qual pássaro você seria? Começa a divagar, coisas desse tipo. O nome minha seria a Ema, né? Que não levanta voo. Seria a Fênix. Pronto, aí. É, tá com foguinho no rabo, né? Enfim. É isso, altamente você aí definiu quem você é na empresa. Na hora. Muito bem, muito bem. Vamos continuando aqui com a nossa pauta de perguntas. Eu já vou começar falando sobre algumas coisas que me irritam, algumas perguntas que me irritam. Por exemplo, quando eu pergunto, quer acabar com o meu dia? Tipo, de manhã... Que é bem difícil, né? Não é uma pessoa muito bem-humorada. É difícil, na verdade, você faz uma pergunta ruim pra ele e você tenta melhorar o dia dele, né? Porque ele já tá mal-humorado já, então piorar não dá. Você quer acabar com o meu dia e eu pergunto se tá tudo bem? A pessoa responde, tudo bom. E se eu pergunto se tá tudo bom, a pessoa responde, tá tudo bem. Cara, que filha da puta. A pessoa não consegue responder a mesma pergunta. Ele tá mexendo com a tua cabeça, Norminha. Joguinhos. Ele não sabe conjugar o mal e o bem, o bem e o mal com ela. E eu com certeza que não sabe. Tipo, e aí no outro dia você inverte a pergunta. O cara responde... Esse cara é uma pessoa tudo bom, entendeu? É um cara tudo bom. Aí você pergunta, tudo bom e tudo bem? E sai. Te deixa lá sozinho, entendeu? É só pra te odiar, né? Agora, o pior é quando você pergunta pra pessoa se ela tá bem. Tá tudo bem? Pra pessoa... Você não quer saber, né? É, né? Vamos ser real, né? Pedro, não sei se você tem esse problema aí, mas... Eu, quando pergunto pra pessoa se ela tá bem, eu só quero ouvir um estou e você. Ninguém, ninguém, ninguém... Ninguém quer saber de ninguém hoje em dia. Cara! Todo mundo, ninguém gosta de ninguém, ninguém quer saber de nada. Toda vez eu tava aí em São Paulo. Aí eu tava no metrô. E lá fora, o metrô tava parado, tava aberto, né? O vagão lá. E aí lá fora, uma senhora deixou cair uma bolsa. Aí eu saí correndo pra tentar ajudar ela a pegar o material que tava em cima da bolsa, na verdade. Saí do meu lugar e peguei e voltei com... Não deu tempo de eu voltar. Aí ela olhou pra mim e fez assim, né? Aí eu falei, e aí, pô, você não vai deixar eu sentar? Eu fui lá ajudar uma senhora e tal. Ela, não, eu disse, tá bom. Aí eu tô só exemplificando que ninguém quer saber mais nada de ninguém. É que você pode ajudar a velhinha na rua. A próxima vez você vai mandar a velha catar coquinho, vai mandar ela pro inferno. Você tava em São Paulo quando fez isso, Pedro? Tava em São Paulo. É isso. Eu falo assim, esse cara que ajudou não é paulista, certeza, velho. Vamos roubar o lugar daquele ali. Saiu, apertei o lugar, velho, que vai ajudar a velha. É de lugar, porra. Impressionante isso. E a velha achou que eu ia roubar ela. Até quando eu fui falar com ela. É, ela se assustou com as coisas que eu tava na mão. Loucuras. Meu Deus, tocou o telefone. Foi mal, vamos lá. Pode atender. Se quiser colocar a pessoa na linha também, não tem problema nenhum. Sou fã, pode pendurar aí. Outra coisa que me irrita também com relação à pergunta, é gente que faz pergunta retórica e espera a resposta. A pessoa tá contando um caso pra você e fala assim, sabe aquele bairro assim, assim, assim? É muito professor isso, né? E ela não continua, entendeu? Enquanto você não falar, sei. Ela tá esperando isso, entendeu? A pessoa, ela espera não um sim, ela espera qualquer grunhido da sua parte. Você sabe o bairro tal? Beleza, a pessoa continua a falar, entendeu? Mas ela espera aquele grunhido, entendeu? Enquanto você não fizer o grunhido, ela não continua. Assim, então, você sabe como funciona esse mundo corporativo, né? Ele continua o espírito dele. Ele para ali. Muito obrigado. E normalmente, as pessoas que fazem isso, não são aquelas pessoas, por exemplo, às vezes você tá no computador ou tá assistindo TV e a pessoa vem conversar do seu lado e aí ela tá fazendo uma... Aí tipo, ela lança uma pergunta assim, só pra saber se você tá dando atenção. Normalmente, a pessoa que faz isso é a pessoa que fica, tipo, de frente com você, saca? E ela fala, tipo, ela tá olhando o seu olho e falando assim, sabe aquele negócio? E eu, tipo, eu ultimamente tô respondendo assim, eu não respondo pergunta retórica. É isso que eu falo, entendeu? Nossa, que suportável, velho. Ou você não responde, ela fica numa pausa infinita, né? Mas é que nesse momento que a pessoa, ela erra a pergunta retórica, espera se responder, se instala um jogo, né? Que quem voltar a falar primeiro perde. Então fica os dois se olhando, é tipo aquele que... Você ficou olhando pra cara que o idiota que ir primeiro perde. Então, tipo, essa é a pegada. Pedro, você já fez alguma pergunta que você se arrependeu? Ou nos seus podcasts, por exemplo? Você faz... Quantos episódios do 20 Perguntas já foram lançados? É disso que eu ia falar. Eu faço 20 perguntas por semana pra alguém. E a gente... Lá no Balacanudo, eu me arrependo de várias. E quantos episódios já foram publicados lá? A gente tem produzido, tem 17. Foram publicados 15, eu acho. A sacanagem é que você dá número quebrado pra gente, né? É, matemática pura são 400 perguntas. Cara, eu não lembro. A gente pegou essa semana, eu não publiquei. Porque a gente tá... Tá reformulando algumas coisas de layout e tal. Preferi dar atenção a outra coisa. Mas tá sempre acontecendo. E o legal é que cada convidado é muito diferente do outro, né? E nas cinco primeiras perguntas é que você vai sentir se a pessoa... Como você deve levar o resto da entrevista. Se você vai poder fazer aquela... Uma piadinha mais infame, né? Uma coisa mais... Ou tem que manter mais sério e tal. Então, é... Eu já me dei mal porque eu não consegui sentir como a pessoa ia reagir. Aí fiz várias perguntas idiotas, assim. Mas a gente dá uma risadinha e vai levando adiante. Você já tomou... Exemplifique, exemplifique. Cara, eu fiz uma matéria pra Super Interessante. Aí eu entrevistei o editor, o diretor de redação da Super Interessante. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, brincando com a matéria que eu fiz, sacou? Então ficou muito sem graça a situação. Porque, tipo assim, me dá um feedback do material que eu produzi pra você aqui agora, gravando, sacou? Ficou meio bizarro. Aí ele ficou calado, não respondeu nada. Aí eu dei uma risadinha e fiz... Deixa eu falar, é só uma brincadeira. Tentei explicar, mas foi muito idiota. Mas acontece, né? Fazer o quê? Foi foda. E você já se arrependeu de alguma que a pessoa, tipo, te respondeu meio atravessado? E você falou, putz, é melhor não tocar aí nesse assunto ou não? Já chegou a acontecer? Não. No programa, não. Só com mulher, só com? Na vida, várias vezes. Eu acho que é massa, né? Todo mundo faz isso. Pelo menos quando eu era adolescente, eu era o rei das gafes, entendeu? Como mulher, então, eu perguntava cada coisa maravilhosa. Era muita idiotice. Tipo, eu tenho cabelo liso, né? E aí eu achava que os seres humanos todos tinham cabelo liso. As mulheres também, quando eu era criança. Então, quando chovia, se eu brincasse sobre o cabelo geral, os mulheres se irritavam. Porque tinha a chavinha e tal. E eu não sabia, velho. Pra mim, é, eu moro imbecil demais. Criança é foda. Até meu irmão, meu irmão mais velho, falou. Cara, você é muito burro. Como é que você fica fazendo piada com as mulheres? Eu, pergunta só. Eu, Gaf, eu faço várias. Tá, e o Telecurso 2000 agora, tipos de cabelo, né? Vai ser necessário. Na época não tinha essas coisas. Não tem na xoxota do Telecurso 2000? Não, falar de cabelo é o de menos. Exato. Mas e você? Você já devolveu uma pergunta atravessada? Tipo, você fez uma pergunta, o cara respondeu de jeito escroto, você já emendou nenhuma? Tipo, você tá pagando de otário? Alguma pergunta assim? Não, não. No programa, na entrevista do Maurício Saldanha, lá do 20 Perguntas, foi muito bacana. Porque o Saldanha, ele me perguntava várias vezes, ele queria virar a pessoa, né? O entrevistador da conversa. Então a gente saia brigando, mas de forma divertida, sabe? E aí foi legal pra caramba, velho. Foi muito louco. A gente ficou bem amigo, assim, de se fala direto. Ele assiste os vídeos que eu faço lá do Bacanudo, né? Que ele sabe muito mais do que eu sobre essas coisas de cinema e tal. Aí me dá... Mas é muito engraçado, porque é um programa que, inclusive, explodiu essa semana de download. Não sei o que aconteceu. Ele deve ter feito alguma maluquice, que Saldanha é doido, né? E aí chegaram as visitas. Mas foi brigaiada. Eu e ele brigando lá, um perguntando pro outro, sabe? Deve ter acontecido, mais ou menos, e acontece comigo. Quando eu pego o trânsito, eu vou pra uma avenida, vai todo mundo pra mesma avenida e fica um trânsito infernal. E eu baixei o programa do Maurício Saldanha essa semana. Então, aí, acho que todo mundo que vai com o trânsito comigo começou a baixar... Você podia ter falado o que tuitou, né? Mas vocês ficaram amigos agora, é isso? Trocando figurinha, combinaram de ir no show da Ivete? Não, ficou... O Djeta aqui pra explorar o estereótipo, né? Exato. Vou ver até onde ele aguenta. Rapaz, você sabe que as bandas de Axé famosas não tocam na Bahia, né? O Axé, ele é um produto de exportação, sacou? É, a galera interna não vai pra show. Tanto que Ivete, quando vai gravar DVD, grava em Minas Gerais, grava em Nova Iorque, a porra toda. Ela vai gravar um por acaso em dezembro aqui. Mas e a galera do forró? Eu sei que tem uma galera fazendo sucesso aí. Eu manjo mais de Pernambuco, não sei se tá tocando na Bahia também. Wesley Safadão toca por aí? Não, não. O forró é mais... Graças a Deus. Porque Salvador é um pouco diferente do resto do Nordeste, né? Salvador, até o nosso sotaque é diferente, sabe? Se você olhar, eu não falo, tipo, sei lá, a letra T não é forçado, o D também, sabe? Oxe. O que é isso e tal? Ah, entendi. Isso é mais o Nordeste subindo, sabe? Mas então você não tem... Mas se eu não tenho forró e nem o Axé, o que que tem aí, então? Não, eu tô perguntando... E o que vocês chamam... Sabe, aqui a gente tem a desgraceira que é o chamado pagodão, sacou? O pagodão e o arrocha. Esse pagodão é chamado de Axé no Sudeste em geral, mas o nome que a gente dá é pagodão. Pagodão é tipo terra sangue e tal? Que só tem umas músicas com a letra desgraçada, tipo funk daqui, né? Quer dizer que tá pra piorar, então, né? É isso que... Não, piorou, piorou total, assim. Rapaz, eu achei... Tem um ser humano que é o síndrome de Zequinha, né? Que é aquela criança desgraçada que fica fazendo porquê, né? Sim. O porquê do inferno. Eu tenho um ódio... Isso é foda. Que gente que faz... Porque assim, o porquê nada mais é do que uma forma de te esturricar. Que é o termo de gente jovem, né? Exatamente, esturricar que é bem jovem. Então assim, se você fala assim, olha, vai ser assim e pronto a pessoa, porquê? Não, eu quero motivos. Eu falo, não, mas porque vai ser assim. Ah, porquê? Normalmente eu respondo isso com... Esse momento que você está vivendo não é uma democracia, entendeu? E aí eu imponho a minha opinião autoritária na pessoa. Bacana. Bacana. Super clean. Agora, por exemplo, outra pergunta, uma pergunta que eu não gosto do mundo, é o mesa pra quantos do restaurante? Porque você chega com a sua namorada, aí o garçom pergunta, mesa pra quantos? Assim, doze. Dois e mais o meu amigo imaginário que está aqui. Porque ninguém entra no restaurante de pouquinho. Você já foi com doze pessoas no restaurante, vamos entrar os três primeiro? Que aí ele vai perguntar pra quantos? A gente vai falar que tem mais oito lá fora? Ah, bom, mas aí vai esperando os amigos que chegam depois, né? Não, não acontece isso aí. Mas claro que faz, todo mundo faz isso, não me... O quê? Reunião no, sei lá, no outback, vai chegando aos poucos, tem que avisar. Não, mas é exceção, entendeu? É isso que eu estou falando. Esse caso é exceção. Era mais fácil você falar pro garçom quantas pessoas você quer que sente, do que o garçom perguntar todas as vezes que você... Você chega sozinho lá mesmo pra quantos? Cara, você é o cara que você não faria aquele negócio de cego ou de cadeirante porque eles são minoria e não vale a pena. Exatamente. A última vez que foi todo mundo junto aqui na pizzaria, que a gente foi há, sei lá, um, dois anos, deve ter feito já, eu cheguei lá, eu cheguei lá, se eu chegasse, se o cara me perguntasse, se ele não me perguntasse mesmo pra quantos, eu estaria sentado na cozinha comendo coelhos, porque eu cheguei sozinho, sem namorada e no final chegaram mais dezenove na mesa. A gente ia chegar, o dinheiro ia estar no caixa, né? Exato. Estava sozinho, assim, robra lá pra mim, por favor, que eu tô precisando de um cara ali. Esse tipo de pergunta me irrita muito. É igual, por exemplo, a pessoa quando liga pra você três horas da manhã e pergunta se você tava dormindo. E você sempre fala, não, não, não tava, não tava dormindo. Porra, é lógico que você tá dormindo, cara. Se não, eu tava fazendo um bochecho agora. Uma pergunta, uma pergunta que me incomoda muito, é uma pergunta do meio corporativo. Tem qualquer empresa, a pessoa não chega pra você e fala, você faz tal? Porque aí você responde sim ou não? Não, ela envolve as suas habilidades, a sua capacidade. Ela fala, você consegue fazer isso? E você tem que julgar se você tá apto pra fazer aquilo, além de responder se você quer fazer ou não. É uma pergunta que me enche o saco de empresa. Qualquer empresa tem isso. Porque assim, não é se você pode fazer ou não, é tipo, o consegue é. Você sabe fazer essa porra direito? Exato. Entendeu? Você tem certeza que você consegue fazer isso? Ele não só tá te colocando pra fazer uma tarefa chata, como ele ainda te questiona se você tem capacidade pra fazer. E você falou que sabe, amigão. Exato. Eu quero top o negócio, tem que ficar perfeito, eu quero um mínimo a perfeição, né? Outra coisa que me irrita também, eu tô bem irritado, né, ultimamente. Mas que nunca acontece. Fala o que não irrita. Nunca, o mundo nunca tá feliz, nunca é o suficiente. Pô, eu tô namorando, tava namorando há cinco anos. Há cinco anos as pessoas perguntavam, quando você vai pedir a menina em casamento? Tá enrolando, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí eu pedi. E aí, quando vai ter bolo, né? Ai, que ódio, né? Quando vai ter bem casado? Aí eu pedi minha namorada em casamento, se tornou minha noiva. Mas no momento seguinte que eu comuniquei isso, é, que dia que vai ser o casamento? Porra, isso é pergunta que se faça? Tá querendo me derrubar? Não tá jogando comigo, pô? Deixa eu falar uma coisa sobre esse negócio da ligação na hora que você tá acordando. Você sabe a melhor maneira de você disfarçar isso? Caso você estivesse, sei lá, dormindo na hora errada e tal, você tem que atender o telefone falando o máximo, a maior altura possível. Porque aí você tenta, a sua voz pode até sair esganiçada, horrorosa, mas ela vai sair de um jeito que não vai sair. Eu, pelo menos, que quando eu acordo, eu acordo com a voz de Darth Vader e tal. Mas assim, a ideia é, alô, oi! Você tenta ser alegre, você tenta ser pra cima. E aí mostra que você tava acordado já fazendo outra coisa. Você fala assim, você tá tão feliz, você acordou tão bem, que você gritou a manhã inteira e tá com a voz rouca, mais alta, animada. Pra mim, o pior de todos, assim, com essa coisa do Bacanudo e tal, aí a gente fez um festival aqui em Salvador, né? Aí trouxe o Afonso Solano e o P.H. Santos. Aí, por que eu tô contando isso? Depois que a gente fez o festival, muita gente vinha falar comigo pelo Facebook e tal. Só que pessoas que eu nunca vi na minha vida, sabe? E aí vinha um interrogatório. Pra mim, as piores perguntas é quando ela vem em sequência, entendeu? Não tem uma pergunta ruim, mas tem aquela sequência de perguntas sobre a sua vida, entendeu? Você trabalha com o quê? De onde foi isso? Quanto de dinheiro você ganhou? A galera pergunta essas coisas. Puta, isso me deixa... Puta! Me deixa louca, né? Quanto você ganha? Não me pergunte isso, cara. Cara... É horrível essa... Então, às vezes, você paga minhas contas? Mas paga de americanozinho, cara. Ô, sério, eu trabalhei no aeroporto, as únicas pessoas que reclamam essa pergunta é americano. E o Normia tá muito carinha de americano. Cara, não é. Eu acho uma invasão de privacidade. Eu sei quanto você ganha. Cara, você encontra uma mina na balada, você chave a cara, você enfia a língua no meio da garganta dela, você acha que isso aqui tá o quê? Tá respeitando os limites, velho? Não tem dessa, querido. Não tem privacidade, velho. Que é Brasil, meu irmão. MySpace é o cacete, velho. Não tem dessa, velho. Que não tem MySpace, não. Então, ô, Pedro, você comentou aí que você não gosta de perguntar na sequência? Você... Você... Ah, muito obrigado. Você tá bem aí? Como você é, Pedro? Você odiava bate-papo. Fala a verdade. Bate-papo wall, você não curtia, né? Que a pessoa fala... Oi, tudo bem? Quantos anos? Quer Tc, né? Qual a sua altura? É, quer Tc primeiro. Quantos anos? Qual a sua altura? Qual o seu peso? O peso é foda. E isso eu fico puto. Eu já tinha um texto pra colar já no... É. Já começava a conversa, tá aqui, ó. Tá aqui o que eu sou. Não, eu já mandava... Quer continuar a conversa? É, questionário. Tá aqui o que eu sou. Alto, moreno e forte, né? Vai falar que é feio e gordo. Até parece, né? Eu era mais do Mirk, velho. O Mirk era mais... Pô, cara... Mais a minha onda aí, os canais, aquela maluquice, tá? Vocês... Ou desculpa você, hein? Eu não... É... É... Quantos anos, Pedro? Sem sequência, assim, quantos anos? Como é que você é? Tudo bem com você? Eu tenho 26 anos e estou agora em pé porque minha cadeira quebrou essa desgraça e tá caindo aqui. Pelo amor de Deus, você não senta no apoio do estofado, tá? A gente vai mandar o Motolink entregar uma cadeira nova pra você. Senta na moto! A nossa gordice, ela foi pelo Skype, entendeu? Ela conseguiu quebrar a sua cadeira. Como que você se descreveria pro nosso ouvinte ter um interesse em você? Meu Deus do céu! Vai começar o e-nome do amor? É, olha que é isso. Pra olhar só. Tipo um vídeo aqui, tipo, saber se é mais mulher, se é homem, entendeu? Pra gente moldar pra o que a pessoa precisa saber. Eu sou gentil, eu sou, entendeu? Chegou uma pergunta aqui no chat, tá falando assim, quanto vocês gastam? Quanto você gasta, Marcão? Onde? Não sei, essa que é a pergunta. Responde a pergunta que ele fez. Quanto que eu gasto? Eu tô gastando mais ou menos 500 calorias por dia, né? Entre as andadas e a economia de comida durante o dia, né? Eu gasto uns 20 minutos, mais ou menos. Eu gastei 3 reais porque acabou meu bilhete hoje. Cada um com uma ordem de grandeza, tá ligado? Eu gasto mais ou menos 5 ou 6 jardas, né? Entre minha casa e o trabalho, né? Pedro, quanto você gasta, Pedro? 8 quilômetros. Me dá uns 8 litros de gasolina. 20 minutos, 8 quilômetros, não tá aí. Tá aí, lá, velho. Conseguiu fazer todas as unidades diferentes, maravilha. A próxima a gente tem que ter libras, onças, hectares, né? Tem que aprender a converter primeiro, depois eu faço. Isso é muito difícil, velho. Isso é muito difícil. O Google converte. Agora vamos continuando aqui. O Marcão vai falar do Estúdio Liverpool, que é quem está nos abençoando nesse momento com o ar-condicionado. Estamos a 20 graus aqui. Olha só. Graças a Deus, nossa senhora. Graças ao Estúdio Liverpool. Que Deus abençoe aquele cara que criou o ar-condicionado. Então, ó, pra que esconder seu talento? Pelo amor de Deus. Conheça o Estúdio Liverpool, o mais novo estúdio de música de São Paulo, onde você realiza ensaios, gravações, prática de canto, instrumental e muito mais, tudo em um só lugar. O Estúdio Liverpool dispõe de 3 salas equipadas, climatizadas e tratadas acusticamente, onde você realiza desde gravações musicais até spots publicitários, inclusive locuções, né? É um espetáculo com planos avulso e mensal, com a melhor estrutura da região e de quebra tem uma geladeira aqui, Pedro. Uma geladeira ao lado dos estúdios pra você tomar uma cervejinha, uma água e até comer uma paçoca, que é um sucesso. De segunda a sábado, das 10h à meia-noite, acesse o site pra conhecer o estúdio e obter mais informações. EstúdioLiverpool.com.br. Fica aqui na Zona Norte, rua Conselheiro Moreira de Barros. Liverpool Estúdio Music. A música nos movimenta. Você que é de São Paulo é um sucesso, um espetáculo, né? Muito bem. E você que é de Salvador também pode pegar um transporte pra cá, um fretado, só pra gravar no Liverpool, não é verdade? Exato, né? Você é só trazer o seu case, né? Traz o seu violão e vem gravar aqui, tá certo? Então vamos continuando aqui com o nosso bate-papo sobre perguntas. Estamos com o Pedro do site Bacanudo. Pedro também... Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Já tô perguntando, né? Seria horrível se a gente faça que não, né? Isso também, né? Você sabe a pergunta que eu tenho feito muito lá no programa é assim, em que você gasta dinheiro? Que é mais ou menos o porquê você trabalha, sabe? Eu acho isso massa. Porque eu queria saber aí de vocês, quem quiser responder essa maluquice, em que você gosta de gastar dinheiro, né? Na verdade, essa é a razão. Porque a pessoa trabalha todo dia, volta pra casa, ganha a porra do dinheiro, pra quê? Sabe qual é? É isso que eu queria entender. Pô, sinceramente, pra mim, acho que envolve álcool. Vários tipos, mas... É, não, mas eu penso muito nisso, no meu lazer social, atralar o álcool. Ele compra éter, né? Pra poder... Acho que a gente tem que expulgar um do outro. Alcool gel, muito... Por exemplo... 300 potes de álcool gel em casa. É que ele gosta de fundir, né? Eu posso te afirmar que, há pelo menos, sei lá, três semanas atrás, o que o que marcou mais gostava de gastar dinheiro era doce de leite. Exato, mas parei, hein? Tá na da dieta. Hoje em dia, agora, meu maior gasto é em goiabinhas, barrinhas de cereal, com aquela bundinha de chocolate, que é pra dar uma acalmada no capeta do doce. Com a bundinha de barata, né? Passa pro próximo, Marcão. O que a bundinha gosta mais de gastar? O Norman gosta de gastar em gadgets, né? Em gadgets. Qualquer coisa tecnológica, meu amigo. O Norman... Não saiu nem o Google Glass ainda, ele já tem o Google Lente, ele já tem o Google... Bracelete. Defermação, reserva. Pô, cara, eu comprei uma parada da hora. É um gadget. Gadget. Você coloca na cabeça e ele vai monitorando o seu sono. Chama terceiro olho. Não, é sério. Ele vai monitorando o seu sono e aí ele comunica com o Bluetooth no iPhone e aí você consegue de manhã monitorar como você dormiu, entendeu? E aí você pode fazer no teste, tipo, se eu dormir de lado, eu durmo com uma qualidade melhor. Se eu for dormir às oito, eu durmo com uma qualidade melhor e por aí vai, entendeu? É mentira. É igual aquele de raio-x. É o mesmo app daquele que é o raio-x da mão, que tem o filminho de uma mão e você põe a mão atrás e acha amarradão que tá funcionando, né? É a mesma coisa. Ele gosta de gastar nisso. O Raoni, no que o Raoni gasta? A gente já fala de qualquer sorte de narcóticos, né? E outros tipos de entorpecentes. Entorpecentes ou drogas sortidas, né? Só baratas. Cervejas. Desce aqui na rua, pergunte, primeiro me diga, com o que você gasta? O que ele responder, você aplica pro Raoni também. Mesma coisa, mais ou menos. Exato. Agora, por exemplo, tem perguntas, perguntas que você não pode fazer pra mulher. Realmente é um problema. Quer casar comigo é uma delas. Tá errado, né? Tá errado demais. Você não deve fazer, né? Já que você fez, arrependeu, tá lá. Não tem o que fazer, então tem que seguir, né? Mas te falar assim... Tá sangrando hoje. Agora o perigo também, a gente pode discorrer sobre duas frentes aqui. Tem as perguntas que você não pode fazer pra mulher e tem as perguntas que a mulher faz pra você também são perigosas, porque são armadilhas, entendeu? Tipo, tô gorda, entendeu? Cara, tô gorda. Fulana é bonita. Como fugir, né? O tô gorda, como fugir? Porque se você fala que não, ela fala que você tá mentindo. Se ela fala que... Se você fala que sim, você acabou de instaurar a terceira guerra mundial dentro da sua casa, né? Porque ela vai fazer de tudo pra desligar a sua internet a cabo. Ela vai fazer de tudo pra quebrar o seu notebook. Os gadgets do Norman, todos foram, numa vez que falou que tava gorda, acabou tudo. Teve que recomprar todas as coisinhas. Então, por exemplo, respostas erradas pra pergunta se fulana é mais bonita do que eu. Por exemplo, uma resposta errada seria, sim, mas você tem mais personalidade. Essa é uma resposta errada. Mas te acho mais simpática, né? Ou você pode responder, você não pode responder, por exemplo, não mais bonita, mas definitivamente mais magra. Aí eu também, né? Você faz um elogio, mas... É bom que você pode aproveitar essa pergunta errada pra poder terminar o relacionamento, né? Que essa pergunta pode ser a sua chance de um término sem maiores traumas, entendeu? Sem você ter que terminar o relacionamento. Você falar que a outra é mais magra, meu amigo, você não acha que você vai continuar namorando, né? Agora, a que eu achei mais engraçada de todas aqui é a... Defina bonita. Que essa daí, realmente, você tá já... Às vezes é meio duve, né? Agora, eu queria saber do Pedro. Se ele já fez alguma pergunta ou recebeu alguma pergunta de uma mulher que deixou ele numa saia justa aí? Rapaz, gente. Uma pergunta bem direta, assim, dessas, tipo... E aí? Vamos ali e tal? E aí? Essa foi a pergunta mais escrota que eu já recebi de uma mulher. Uma coisa menos, assim, que a gente não idealiza, né? A gente... Pelo menos eu acho que, normalmente, é criado daquela forma romântica, que a mulher, não sei o quê... Você assiste aquele filme lá do Macarical... Você queria que ela te desse flores, né? Primeiro amor, lembra? Tem aquelas besteiras, né? E aí vem uma mulher pra você, pega assim na sua perna e diz, e aí, tá de boa aí? Vamos ali? Essa foi constrangedora, porque eu já tava bem... Bem... Amarrado com a minha atual mulher, então resolvi não aceitar. Ah, ela foi furar o olho da outra? Foi querer furar o olho da mulher. Tem erradíssimo. Eu ia apoiar ela até, mas... Pra eu dizer não, foi difícil, porque ela se irritou. Ela falou assim, é, então tá bom. Quando você estiver solteiro, eu quero ver. Ih, nunca mais estou solteiro. Rapaz, olha, eu tô vendo a tua foto aqui, não é tudo isso não, hein, amigo? Não, eu já fui mais bonito. Você acha o Pedro bonito, Marcos? Eu acho ele charmoso. Defina bonito, né? Nossa, cara, isso, ô bicho, isso é mermonto, a campanha contra isso aí, cara. Acho que é a indefinição maior que a mulher pode falar pra um homem. Ele é bonito, mas ele é charmoso. Charmosão. O que que é isso? Charmosão é ótimo, né? O que que é isso? Tem dinheiro e tá usando camisa. Não, às vezes charmoso é o cara que, por exemplo, numa 3x4, ninguém dá nada por ele, entendeu? Mas aí conversando, o cara, sei lá, dá uma risada, não sei o que lá, tem um jeito de falar, e a mulher fala que ele é charmoso. Pode ser. Não? Eu acho que tem alguém usando camisa. Foi o que que eu falei? Não, o que que eu chamo dele de charmoso? Gasta CD com Maurício Manieri, tá vendo? Nós amamos o Maurício Manieri. O que que você falou dele? Alguém tem aqui no chat falando que gasta CDs com Maurício Manieri lá. É, explicaram. Fizeram uma pergunta no que que o Diego gasta aqui, porque eu não tinha respondido e já foi respondido aí. O Diego, ele tem uma coleção de CDs completa de Maurício Manieri e Mr. Catra, né? São todos os CDs colecionados ali, inclusive o último CD do Catra é o Catranejo, né? O último CD dele. Maurício Manieri é sensacional. Você gosta também, Pedro? Não, não. Você não brinca com coisa séria. Ele prefere o Vini, né? Você prefere... Caralho, vocês estão no fundo da música aí. Vocês ficam falando de axé, mas isso é muito pior. Peraí, Pedro. Você falou de Mirk aqui. Você falou de Mirk, você não tá podendo falar de coisa antiga. Minhas de trabalho. Vini, que mexe a cadeira, né? Puta merda, é isso aí. É muito bom. É sensacional. Trilha sonora de malhação. Malhação é das piores desgraças da humanidade. É ela que coloca o mundo do jeito que tá hoje em dia, viu? Eu só... É... Não, com certeza, com certeza. Nunca vi um lugar, rapaz. Eu na minha escola, quando tinha, sei lá, 15, 16 anos, não tinha todo mundo grávida ou uma menina maquiavélica que queria... Isso é verdade. ...esfaquear a outra. Isso não existe, pô. Eles ficam botando essas coisas. Eu acho que tem... Vete que titas, carrossel, entendeu? O mundo seria melhor se fosse novelinha de criança. Pedro, você tá com um cara, parece meu recalque. Você fez teste pra malhação? Não, não sei. Perdeu pro Fiuk. Só entra carioca naquela porra. Até um palista, pô. Você nunca viu. Aí, meu recalque, pronto. Revolta. Só entra, pô. Não, é aquilo lá. Não, o recalque foi dobro, né? Dobra. Não, só entra carioca. Se não entra carioca, entra paulista. Tipo, recalque master agora. Cara, campanha agora, Pedro pra malhação. É bacanudo na malhação. Se não der malhação, a gente tenta te fazer um vídeo pro Big Brother, beleza? Pronto. É o primeiro passo, né? A gente tenta produzir. Vai você e o Heitor aqui, que não tá aqui hoje, mas a gente vai produzir os dois. Nada. Deixa eu te dar uma dica, Pedro. Deixa eu te dar uma dica, porque você tava falando de perguntas atravessadas do teu programa. Isso aqui é só título de colaboração mesmo, tá? Você sempre faz uma ficha negativa do seu convidado, entendeu? Qualquer pergunta atravessada que você fizer, que o cara responder pra você, aí você fala pra ele. E aquele filho lá que você não registrou, meu amigo? É isso. Como é que fica? Como é que fica aquele... Vocês tem o que sobre mim aí? É, não. Fica tranquilo. Eu sei que respondo atravessado pra você ver. Mas então... Entendeu? Você mantém uma ficha paralela do cara. Qualquer errada que ele der, você já manda o negócio do filho que ele tem escondido. Precisa ser verdade? Não necessariamente, né? Você pode fazer ali, né? Jogar com a fantasia, digamos, né? Qual que foi o convidado que deu mais trabalho aí pra você no 20 Perguntas, o Pedro? Ou não teve essa situação ainda do cara, de repente, falar mais que a matraca? Ou não falar nada? O cara só fala sim e não. 20 Perguntas você fez em 5 minutos, né? Acabou tudo. Então, é o Alexandre... Eu acho que foi o Alexandre Beck. Foi o segundo ou o terceiro. Ele é o cara que faz as tirinhas do Armandinho. Tá no Facebook aí. É uma fanpage. Tem uns 500 mil curtidores. E ele faz aquela... Ele faz muito baseado em Calvin Haroldo, sabe? Aquelas coisas mais infantis com alguma lição de moral. Ele plagia, então. Só que era um cara muito avesso a essas coisas da entrevista em áudio e tudo. Então, pra ele ficar, ele ficou mais inibido. Eu acho que foi mais difícil, assim. Mas não foi... Você fazia a pergunta e ele queria te dar um desenho, é isso? Não, ele ficava mais... Ele queria realmente... Ele levava muito a sério cada pergunta. Então, era o cara que pensava no que ia responder muito, assim, entendeu? É o cara que começa a resposta com pois bem, né? Você pergunta, cara... Veja bem. Pois bem. Veja bem aí. Pois bem. Agora, vamos discorrer sobre esse assunto dessa forma. Realmente... Mas, olha, sabe qual é o segredo, velho? Eu não sou Jô Soares, assim. Tipo, eu não sou famoso e nem tenho esse potencial, eu acho. Então, assim, eu entrevisto basicamente quem eu gosto de alguma maneira, né? Quem eu tenho uma admiração. Então, nunca sai. Nunca é ruim pra mim, sabe? É sempre... Sempre é um aprendizado, uma coisa bacana. No dia que me forçarem a entrevistar alguém aí, que vai ser uma miséria, porque eu não vou... Eu não vou conseguir fazer legal. Eu acho que tem que ser assim, né? Fazer porque você quer. Tem uma galera hoje mandando... Eu tô recebendo release agora de pessoas em geral. Tem uma galera, assim, que... Pô, tem um blog de não sei o que. Eu queria que você me entrevistasse. Ah, eu viajei pra não sei aonde. Eu queria que você me entrevistasse. Esse cara já não entrevistava. Eu não sei, as pessoas encasquetaram aí que a gente é famoso, sei lá. O que foi que deu aí, Pedro? Mas, enfim... Mas, nunca é ruim, sempre é um aprendizado. Você acha que é fim de entrevista de final de novela aqui, rapaz? Que frasezinha que foi essa? Sempre é um aprendizado, nunca é ruim. Caralho, mas eu adoro entrevistar, pô. Desde que eu faço... Nunca ficou ruim? Desde que eu tô em faculdade. Eu me formei, eu fiz uma coisa sobre entrevista de música e tal. Entrevistei vários músicos. Eu sempre... Tudo que eu li, mais especializei foi entrevista. Eu adoro entrevista. Tipo, é entrevista, diálogo possível. Inclusive, é um livro de uma autora acadêmica dessa aí. Que eu me basei muito na minha vida jornalística, assim. Não é frescura, não, pô. Não é demagogia. É legal. Você falou que você só entrevista quem você gosta, cara. Tô esperando o meu convite, tá? Olha aí, olha aí. Tá vendo? Não, não, ó. Eu odeio o blog que pede. Eu acho ridículo isso. Mas, enfim. Você falou que é de quem você gosta. Então, né, tô aguardando aí. Tô sentindo a obrigação de falar isso. Tá, o nosso e-mail é contato arroba bobo sem corte ponto com. Obrigado. Vai chegar o momento que a gente vai tentar agora, neste programa, reunir de uma só vez um Skype, quatro pessoas na mesa e ela, a deusa das entrevistas. Não, não, não. A deusa das perguntas. Um barzinho e um violão. Chegou o momento? Chegou o momento, Gabi. De costas pra Gabi. De costas pra Gabi. Você tá preparando aqui, o Pedro vai tentar adivinhar. Pedro, eu vou te explicar o quadro. A gente vai, vamos te explicar o quadro agora. Então, nós passamos, nós passamos um trecho da Marília, Gabi e Gabriela, iniciando a sua entrevista, entendeu? Cortando as pessoas, ela ali falando, entendeu? Você vai tá ali falando. Você tem que adivinhar quem é o convidado. Então, ela tá lá, ai, a pessoa, isso, aquilo. Quem que imita melhor é a Gabi aí? O Diego. Sei lá, ele tem cabelo liso, fala que gosta de tudo, que nunca fez entrevista errada. E aí, você tem que adivinhar quem que é a pessoa que eu tô falando. Pedro do Bacano, entendeu? Aí, você vai tentando adivinhar quem que é, tá? Vão ser duas Gabi. Nunca fiz entrevista errada, não. É sacada. Foi só um exemplo, tá? Eu tento adivinhar aí, vamos nessa. Foi só um exemplo. Fique tranquilo. Exato. Tá? Vou sortar aqui. Se tiver muito alto, você grita pra gente, que a gente dá uma baixadinha. Que o rapaz, o estagiário aqui, tá com problema no controle do áudio. E a partir do momento que você achar que você sabe, pode ir falando. Ok? Vamos lá. Então, bora. Hoje, eu estou de frente com o cantor, compositor e arquiteto. Como é conhecido pelo público, nasceu no interior do Ceará, na pequena cidade de Pereiro. Aos 11 anos, mudou-se com a família para Fortaleza, onde estudou arquitetura na Universidade Federal de Ceará. Pegou, inclusive, a trabalhar durante dois anos como arquiteto, antes de estrear no meio musical com o disco Bonito, Lindo e Joiado, lançado em 1991. O primeiro sucesso de sua carreira foi uma irreverente versão de inglês da canção Eu Não Sou Cachorro Não, clássico popular de Valdir Soriano. E é exatamente a irreverência, a principal marca desse artista. Com 1,93m de altura, o cantor é conhecido por seu figurino colorido, espalhafatoso e por suas canções bem-moradas. Está com 54 anos, 8 discos lançados. Acertou! Muito bom! Parabéns, acertou. Falei que você já está na vantagem. Você é, no mínimo, nosso segundo colocado já no ranking. Olha que espetáculo. Aí, ó, aí, ó. Representando a Bahia nesse programa, né não? Olha que sucesso. Eu estou aí, estou aí para isso aí. Qualquer coisa é lucro. Vai para as cabeças, né? Mas, ó, vamos terminar, então, fazendo uma pergunta que o Pedro gostou bastante de fazer essa pergunta. Então, a gente vai fazer para ele. Pedro, você gostou de participar desse programa? Não se dê um feedback? Olha aí, já acabou? Está acabando, já está acabando. Mentira! Cara, eu gostei muito. É bom, é muito bom. Eu só falei besteira. Estou aqui em casa relaxando. Aqui não tem hora de verão, então é melhor entrar. Porque ainda vamos ver uma televisãozinha ali com o seu like. Olha, era para falar bem do programa, não era para ficar se perfazendo, tá? Só para avisar. É o quê? Esse é o nosso momento, não o seu. Não era para se perfazer, para tirar com a nossa cara, não. Porque está quente aqui o Eduardo. Está quente. Mas eu gostei. Espero que seja convidado da próxima. Mas foi massa. Vocês são muito loucos aí. Gostei. Fora a parte da Ivete Sangada, foi tudo óbvio. Pedro, fala também do Bacanudo, por favor. É o melhor podcast aí de 2003. Revelação, né? Conta aí o prêmio que vocês ganharam, como foi. Bacanudo.com.br. A gente participou do U-Pix Rio, né? Que é um... O U-Pix é o grande festival hoje de internet e tal. E aí a gente foi indicado lá se inscrever. Eu participou de uma seleção deles lá. E a gente foi defender lá no Rio de Janeiro. Eu aqui da Bahia com o Nicolas, que também é do Rio. Aí a gente se juntou lá no palco e defendeu o porquê que a gente merecia ser o Revelação em 3 minutos. Foi loucura total, assim. E aí a gente ganhou essa premiação como um podcast talento lá de 2013 do Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro. Pelo 20 Perguntas, que é esse programa de entrevista que a gente citou várias vezes durante o nosso aqui. E pela proposta inovadora. A gente, nos 20 Perguntas, tem um lama, sabe? Budista. E você tem o Erius Skind, que é o compositor das músicas do Castelo Rá-Tim-Bum. Aquelas coisas. Depois você vai para o Cara da Super Interessante. A gente tenta falar também com o Afonso Solano, que é da internet. Então, é uma mistura, assim, de várias pessoas, de várias vertentes. Acho que é o grande mérito da gente lá, esse de levar para todo mundo curiosidades, né? Coisas bacanas. Por isso que é bacanudo. E assim, tá vendo? Você estava ensaiando essa parada, se não me engano, não. Tem um texto aqui na minha frente, no monitor. Você precisa ver. Estou só lendo. Bom, não rolou malhação, mas rolou o Eupix do Rio de Janeiro, né? É isso que importa, né? Cara, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Valeu, Pedro. Obrigado. É Banco do Brasil. Viu qualquer coisa? Você quer passar teu telefone? Eu que agradeço. Vamos no normais agora. Ah, tá. Muito bem. Tá aí o Pedro do Bacanudo, a pessoa que agrega aqui no nosso podcast. Agregou valor, né? Agregou valor. Esse foi mais um episódio do BSC. Se você ainda não ouviu ou deseja ouvir os episódios antigos, é só acessar bobosemcorte.com ou digitar bobosemcorte.com. Bobosemcorte.com, não. Bobosemcorte na barra de busca da iTunes Store. Se quiser ouvir o Bacanudo também, digita Bacanudo aí na barra de busca do iTunes. Sim. E você também pode assinar nosso feed lá no site. Tem um feed, você que gosta de métodos alternativos aí para obter seu podcast. Faça, por favor, um review do nosso podcast. A gente vive de estrelinhas, né? Nós somos alimentados por estrelinhas todas as semanas. Exatamente. Espalhem a palavra, por favor. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Bobo Sem Corte. Semana que vem estaremos de volta, terça-feira ao vivo, quinta-feira com um episódio publicado. Pedro, valeu. Muito obrigado. Abraços a todos. Abraço. Valeu, Bobo. Até mais.